Eu não sei se isso acontece sempre ou com todo mundo, mas quando eu ando na rua e aparece alguém, eu cruzo com alguém com o cabelo parecido com o meu, a gente meio que se cumprimenta. É engraçado. A pessoa passa e fala assim, você também, legal, mais um amigo, sabe? Nós estamos sozinhos. Eu comecei a fazer alisamento muito cedo, eu tinha sete anos, por aí. Aí eu lembro que eu comprava um produto que era para criança, ele era um alisante para criança, do netinho de Paula, o profeta hoje da figura do potinho de alisante. E aí eu só fui, desde os sete anos, só fui alisando, anidina, soda, como é que é, amônia. Fui utilizando vários processos, assim, aí depois teve a escova progressiva, a escova definitiva, alongamento, fiz alongamento com o cabelo liso, é claro, adorava colocar aquele cabelo liso imenso na minha adolescência e só assim eu me sentia bonita. Porque minha mãe é branca, eu fui criada pela minha mãe e, tipo, toda a família dela é branca e, tipo, todo mundo alisava o cabelo. Minhas tias alisavam o cabelo, minha mãe alisava o cabelo e aí eu alisava o cabelo também. Eu comecei a fazer alisamento no cabelo quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Minha mãe e minha irmã já faziam, a minha avó também se fez. E eu comecei a me sentir incomodada porque começaram a me cobrar. Com uns 12 anos falando, ah, tá na hora de você começar a lidar, tá aí, isso tá muito alta, tem que abaixar um pouquinho isso. Então, com 12 anos, não sei a opinião, né? Então, ah, tá bom, junto com a minha mãe e com a minha irmã, eu vou usar o meu cabelo. E isso aqui era... doía, sabe? Tipo, quando você passa aquela química pra alisar o cabelo, tipo, ah, meu cabelo é muito sensível. E machucava e viria a cabeça. Eu tive queda de corte químico uma vez. O meu melhor era assim, quando a gente colocou uma química errada e o meu cabelo caiu. Eu insisti um tempo ainda na química, achando que isso era o que eu queria, até que eu olhei no espelho um dia e falei Essa não sou eu. Por que eu tô fazendo isso? Aprovação, pra ser igual a todo mundo. Então eu sempre alisei. Parei de alisar em 2013. Em 2013, que foi o que eu venci na transição. E fiquei fazendo transição durante três anos e meio, aproximadamente. Então foram três anos e meio deixando a raiz crescer e cortando as pontas. No período da transição, a pessoa fica com aquelas duas texturas, que você corta o cabelo. Por que você fez isso? Sua cabelo é muito bonito. Não vai voltar a ver o que era. Não vai ficar legal. Você tinha cabelo lindo. Por que você fez isso? Daquilo de não entender mesmo, assim, a razão pessoal. É um pouco difícil você tomar as redes sozinho, sem ter nenhum tipo de representatividade, menino, pra falar Ah, não, realmente, por que você não muda? Você quer mudar? Vamos mudar. Então eu acho que quando a gente dá mais voz pras pessoas que conseguiram passar por esse momento de transição, isso ajuda pra que as outras pessoas também percebam Nossa, mas é exatamente isso que eu quero. Por que eu não faço? Poxa, vou fazer igual a ela. É uma luta constante, saca? É uma luta diária. Porque todo dia na mídia, o padrão de beleza que você tem é aquela mulher branca do cabelo liso. E quando você não tem o cabelo liso, você se desfeia, se desfuída, se sente que você não é bonita, sabe? Porque aquilo ali não é pra você. Então, tipo, deixar o cabelo crescer natural, sem alisar, é um ato político, sabe? É você se afirmar como bonita. Você fala, tipo, não, eu não preciso alisar meu cabelo pra ser bonito. Eu não preciso alisar meu cabelo pra ser assim. Então, como eu sou. É difícil no começo, assim, quando você quer voltar o tempo todo. Você não se sente bonita com o cabelo com doce escuro, é só com o cabelo curto. Mas isso passa e, a partir do momento que você passar por isso, você vai ter essa simbologia muito mais forte em você, assim. Você vai passar a se amar mais. É um período, é uma fase. Você é bonita e você vai passar. Eu queria que alguém tivesse me dito isso. Quando eu era pequena, eu teria me culpado com muita dor e sofrimento. E teria contribuído muito pra minha autoestima desde pequena.